Música Respeite o meu pavilhão, axé Tira a baiana, vem ver E tem um prato no mar E tem um terreiro, a outra é que nessa rama Eu sou o peru de senhor Atenha a alma na fé Respeite o meu pavilhão, axé Tira a baiana, vem ver E tem um prato no mar